Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Você deveria entrar aqui sem avisar É, eu dei essa ordem faz muito tempo No tempo que você era minha amiga Minha professora Você pediu pra eu vir aqui? Você quer falar comigo? Eu mandei chamar você porque eu quero dizer umas coisas Ninguém vai me destruir Ninguém vai me derrubar Nem a Câmara de Vereadores Ninguém Nem o Velho Quinzorte Nem a Marina Sintra Nem você Eu nunca quis te derrubar, Sassa Muito pelo contrário Que sim Eu tenho informante por toda essa cidade Eu tenho gente que me informa de tudo Eu sei tudo que tá acontecendo, tudo Eu tenho orelha escutando tudo Nessa cidade, tudo Eu sei que você tá botando essa gente lá da escola O Bodão O Gaiato O Fulô Tá botando essa gente toda contra mim Mas não é nada disso É sim Eu sei que você tá botando eles contra mim Por que é que você não foi-se embora? Por que é que você não foi-se embora pra Goiânia Com teu marido? Você não foi com ele Você disse que criou um monstro O que é que você tá querendo agora? O que é? Tá querendo destruir o monstro Né? Mas você não vai destruir não Não sou monstro coisa nenhuma O que acontece é que agora Eu tenho autoridade Eu tenho autoridade Agora eu mando e desmando aqui nessa cidade do Tangará E você ensinou aquele povo todo ali na escola Só pra eles fazerem assinadas Assinar coisa contra eu É isso Mas você tá completamente equivocado Não tô equivocado coisa nenhuma Vocês tão todos se juntando contra eu Mas eu vou mostrar pra vocês Quem é que é mais Eu vou mostrar Pra você Quem é que é forte? Quem é que é mais forte? Quem que é Sassano Temo Salvador? O traidor Bate embora aqui Pega tuas tralhas e bate embora daqui Com esse filho que você tem na barriga E que é filho daquele frouxo Bate embora E diz pra aquele frouxo Se ele aparecer aqui mais uma vez Ele tá morto Morto e acabado E aí 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 E aí